O negócio, na verdade, da internet das coisas é dados. E a gente já vê isso muito acontecendo, já sendo usado, dados são usados já extensivamente pelo varejo, principalmente nos Estados Unidos. E eu acho que eu vou puxar um pouco por esse lado. Na internet das coisas não só como um meio de conectar objetos, mas como um meio de se coletar dados e esses dados ser, na verdade, uma mola propulsora de transformação digital para o varejo. E que oportunidades a gente pode identificar a partir disso.